Salve, salve, rapaziada! Vocês vão falar alto junto comigo, entendeu? Iniciando mais um vídeo para o canal, tag dos irmãos E hoje vai ser com a minha irmã mais nova Bom, assista o vídeo até o final, deixa o like Segue ela lá no Instagram Ana Milani Segue ela, deixa muito like lá, comenta a foto dela Quem mais comentar, a gente vai estar stalking ela aqui em breve Fechou? Tamo junto E aqui vai ser 10 perguntinhas Um contra o outro, que eu quero ver se você me conhece bem Entendeu, senhora? Fechou? Deixa o like aí, tamo junto Bom, tag dos irmãos Primeira pergunta vai ser Qual a comida preferida? Qual a comida preferida Você acha que eu mais gosto? Que você mais gosta? Vai? Eu acho, eu não tenho certeza não Arroz e feijão Arroz, feijão Frango na chapa Ovo Farofa Que não pode faltar de farofa E um pouquinho de salada Agora a sua É Lasanha Purê De batata Miojo Não, miojo, da onde você está falando? Miojo, velho Miojo, a maneira é clara Mas você não come com ela? Quando toda vez vocês estão comendo Comeu maconha, agora a comida favorita Mas enfim Agora a parte 2 Isso aí Qual o desenho preferido do seu irmão? O meu desenho preferido e o seu desenho preferido? Nossa, eu não assistia muito Eu não lembro de assistir um desenho com você Comigo eu tinha assistido muito É Tinha assistido muito não Mas... Eu vou chutar só por causa da... 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 Porque você é menino e tal Porque eu não sei muito desenho de menino não Ah, tem muitos meninos Não, mas que eu já vi o que é assistir E não lembro não É... Aquela lá de lutinha Ai, velho É... Isso aí Ele mesmo Isso aí Dragon Ball Ele? Ele? Dragon Ball Gostava, ninguém nem assiste mais Agora o seu Da grupo ou desse YouTube? Qual que vocês chamaram? Acho que eu passei nos dois Mas o meu também passe Passo De um dia Mas também tem na TV Globinha e na Disney Mas pode falar do TV Globinha É muita imagina do exemplo favorito Bom, um vai ser o Sr. Bob Esponja E o outro da Disney Sei lá, meu irmão, tá Não sei, meu irmão Qual Dá uma dica aí Rose É... Da Disney Não sei Fala logo Eu não assisto o Disney Fala, senhora Tem certeza Mano O meu O meu O meu O meu Então, a parte 3 Parte 3 Qual é o preferido da mamãe? A resposta está Que eu tenho mais em mãos E eu sei que ela é Porque ela é a caçula Entendeu? Ela é a caçulinha E a mamãe fica toda hora animando ela Sei muito bem do que eu Qual a brincadeira preferida entre vocês? Pá! Vai ver Ela joga capoeira e acha que vai ganhar dinheiro Mentira Não vale Não vale Mas que eu ganho daí, plateia Mentira Mentira Ó um dinheiro que dinheiro que eu Na Lídia Na Lídia Quinta pergunta Quinta pergunta O que você mais gosta do seu irmão? Esse aqui Eu vou tentar melhor O pé e o beijo Nossa Obrigada Chega, Jalei Amor Fala É O carinho que ele tem Com mim Você vê que o pai cuda Os menininhos aí Que se chamar ela Estou tudo de olho em todo mundo Estou logo avisando Quanto que a galera A gente vai lá É jovoso Bom A sexta pergunta Vai ser Qual é o maior sonho do seu irmão? Eu vou responder com ele O maior sonho da Lídia É em Paparísss Ou Quem mora em São Paulo? Paris ou São Paulo? Qual que você prefere? Deixe aqui nos comentários Qual é o maior sonho do seu irmão? O que você quer dizer agora? mas eu sei eu sei o meu maior sonho de verdade é que você não sabe está comigo para o resto da vida é isso eu não vou nem falar não também mas o meu sonho é comprar a casa deixar a casa sair do aluguel quando sair do aluguel tchau 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 sétima pergunta é o que você gostaria de ter e seu irmão tem money mas eu não tenho não o que eu queria ter seu não é que você é pra frente você gosta de gravar você tem animo pra gravar e eu sou muito tímido perto de você eu sou tímido uma coisa é que você está muito nova você agora com a cidade você já viu quantas pessoas da cidade está lá em cima e eu perto da cidade eu estou com uma casa já está pra lá na minha idade a idade você tem olha aqui então eu não estou falando mas a coisa é que você já está na frente eu estou aqui ó porque o tempo passou muito rápido eu nem vi então oitava pergunta tem ciúmes do senhor não claro que não ela não tem ciúmes de mim entendeu eu tenho ciúmes dela ela não quer ninguém e ela tem ciúmes dele e se alguém chamar agora no direct agora não né se alguém chamar no direct eu vou a partir de hoje eu vou recomandar aqui o direct dele certo para dar uma olhadinha uma espiadinha e eu vou ficar rodando e eu vou ficar olhando no seu e eu vou ficar no seu se eu ver qualquer moleque marmanjo que não trabalhe vagabundo em cima dela tamanho da minha mão é poucas entendeu bom nona pergunta qual a música preferida Gracolândia qual é o artista eu sei que tem MC Rario e o Dona Lidia é maçã verde MC Rario ela gosta muito não mim perdão é aquela do Happy Lord do High Guys gosta muito agora a décima pergunta e a última o que você não suporta no seu irmão? vamos lá responde responde explicando responde explicando vai lá não é que é o que? não é que não é que eu suporto eu tolero mas também tem horas que tolero o que? tolero o que mano? você acabou de fazer 16 anos você tolero o que? vai 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 não é que eu suporto entendeu? é que as vezes não dá certo? não dá o que? os filmes que ele tem por mim olha o tamanho da minha mão olha o tamanho da minha mão entendeu? quer ver nenhum moleque marmanjo aí vagabundo que não trabalha em cima dela aí de gracinha mandando mensagem para ela tem que trabalhar e depois que trabalhar tem que conversar comigo primeiro pra depois pensar em alguma coisa com ela recado e trabalho e eu vou estar vendo direct death isso mesmo o tamanho da minha mão muito bem da minha mão vai e agora? é você ah o que eu suporto? é eu suporto você você não suporta eu não suporto você beijo 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 não está escrito é só pra eu não suporto é pra eu falar o que eu não suporto você é o que que eu falei não é não é não é que eu não suporto é que eu também aguento eu tolero entendeu? eu tolero sabe o que eu tolero? sabe o que eu tolero? você tem que ela fica exatamente essa situação ela fica me imitando quando eu estou falando um negócio sério entendeu? quando eu estou falando um negócio sério quem aí quer saber a idade dele de verdade bota aí nos comentários que eu vou soltar logo se você contar eu vou te ah se você contar eu vou te ah 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 vou soltar quem tiver nos comentários hum não é que bom quem comentar lá eu vou ficar muito chateado é porque ela vai falar mesmo no dia que ela é ela vai falar mesmo eu não estou de brincadeira mas o pai tem 20 anos só pode deixar bem claro que eu tolto todo mundo e você fica de boca fechada entendeu? o pai tem 20 anos você tem 16 anos é fechou? e é isso o que eu tolero é você tolero entendeu? tolero é você me imitar quando você vai falar alguma coisa séria entendeu? finalizando finalizando aqui deixa o like comenta se inscreva e as camisetas quem quiser as camisetas da Thirteen Thirteen super na moda tchau alto estilo você fica bem estiloso que mais? pra quem gosta de camiseta assim chama onde? super linda chama aí no direct no instagram dele use o código de desconto Ana e Lidia e arrasta pra cima arrasta pra cima arrasta pra cima brincadeira mas deixa muito like e se inscreva no canal segue ela no instagram e segue a palinandela também nova que ela ta fazendo brigadeiro sobre encomendas aqui na Bahia em Praia do Forte o Azuzinho em Baçá e toda essa região eu só chamava em direct vai e deixa o like fechou? tchau tchau